Música 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 E tá dentro da roça aí, ó, e feita a roça, minha filha e meu filho E tava no piseiro, e tava no piseiro, e tava no piseiro E tava no piseiro, e tava no piseiro, e tava no piseiro, e tava no piseiro E tava no piseiro Vai dar luz, seu Chiquinha, minha filha e minha sobrinha Foi dançado, corrando em belezinhos, eita porra de lascar Eu dançando com ninguém, até o dia clarear Vai de mim, cantando com razão, dançado era separado E o porra, tentei arrojar, e não parava de dançar E tá dentro da roça aí, quem tá fora, quem tá Eu tava no piseiro, e tava no piseiro, e tava no piseiro Eu tava no piseiro E tá dentro da roça aí, ó Bruno de Sousa, vem a palha de Sograçô Canal do Maia Roziel, festa na roça Isso aí, gravando tudo ao vivo Pronto Cadê de Castilha? Cadê a segura? Pão! Ai! Xô! Odário, irmão! Capiceiro, hein? O campeão de Zalpins, aqui nesse salão Quero ver a sua mão, pra você, você tem o palão O meu pané é o maior, aqui da região Não conheço outro igual, eu do que palmo grandão Vou fazer um desafio, aqui nesse salão Quero ver a sua mão, pra você, você tem o palão O meu pané é o maior, aqui da região Não conheço outro igual, eu do que palmo grandão Já joguei muita pé pé, com meu amigo Paulão Jogava o cica no palo, pra ver que tinha o palão Eu do que palmo pequeno, é o palmo do Paulão Quando ele esticava o palo Ela quer a animação Olha só o palmo dele, olha aqui pra um pequeno Mas dessa vez, você acaba perdendo Olha só o palmo dele, olha aqui pra um pequeno Mas dessa vez, você acaba perdendo Vou fazer um desafio, aqui nesse salão Quero ver a sua mão, pra você, você tem o palão O meu pané é o maior, aqui da região Não conheço outro igual, eu do que palmo grandão Vou fazer um desafio, aqui nesse salão Quero ver a sua mão, pra você, você tem o palão O meu pané é o maior, aqui da região Não conheço outro igual, eu do que palmo grandão Já joguei muita coisa, o meu amigo Paulão Jogava o cica no palo, pra ver que tinha o palão Eu sei que o palmo pequeno, é o palmo do Paulão Quando ele esticava o palmo, era aquela animação Olha só o palmo dele, olha aqui pra um pequeno Mas dessa vez, você acaba perdendo Olha só o palmo dele, olha aqui pra um pequeno Mas dessa vez, você acaba perdendo Olha só o palmo dele, olha aqui pra um pequeno Mas dessa vez, você acaba perdendo Olha só o palmo dele, olha aqui pra um pequeno Mas dessa vez, você acaba perdendo O Zeque Moraná Meu canal do Maia Meu patrão de abertura Jardim Fecha na roda Vai, chama, porra Rássio Eu tenho a Lourinha Lourinha como Bodyweight É mesmo Ah, ei Chora, só fora Faz o coração de saudades E meu amor Põe mal Lepou minha felicidade E meu amor Põe mal Lepou minha felicidade Chora, só fora Faz o coração de saudades E meu amor Põe mal Lepou minha felicidade E meu amor Põe mal Lepou minha felicidade Eu tava tive alegria Eu tava sentindo prazer Ela era tão bonita Tão muito intensiva Ela era nada acima Eu gostava de beber Era curto de amares Lepou minha felicidade Ela era nada acima Ela era curto de amares Lepou minha felicidade Chora, só fora Faz o coração de saudades E meu amor Põe mal Lepou minha felicidade E meu amor Põe mal Lepou minha felicidade Chora, só fora Faz o coração de saudades E meu amor Põe mal Lepou minha felicidade E meu amor Põe mal Lepou minha felicidade Bora, chora, chora É um paixão Chora, chora, chora Pega o coração de saudade E meu amor foi embora No túmio da felicidade E meu amor foi embora No túmio da felicidade Chora, chora Pega o coração de saudade E meu amor foi embora No túmio da felicidade E meu amor foi embora No túmio da felicidade No túmio da alegria No túmio de prazer Era era tão bonita Tão bonita de se ver Era a guarda na cima Era as palmas de bebê Era a porta de iguares No túmio da bebê Era a porta de iguares Era a porta de iguares No túmio da bebê Chora, chora Pega o coração de saudade E meu amor foi embora No túmio da felicidade E meu amor foi embora No túmio da felicidade Chora, chora Pega o coração de saudade E meu amor foi embora No túmio da felicidade E meu amor foi embora No túmio da felicidade Bora, bora Vai, Jundi 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 Tchê